Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Paguei uma, espera. Vai, vai. Vai, história. Nado no Kogu. Nip, nip, 1. Meio de bomba. Areia, 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 areia e nip. Areia, areia. Boa, pegou nip, areia. Peguei o usp. O nip me ouviu já. Um chute, amor, matou o miado. Mano, escondi no fundo. Pode ficar aí, tranquilo, pode ficar tranquilo. Tô pegando sua passagem. Tô baita agora, eu vou pegar. Tô baitando, pode ficar tranquilo. Tá vindo. Ó, meio, meio, ruxou, meio, ruxou. Ó, ruxou o miado. Peguei, Luquinho. Tem outro aí, Luquinho. Mais um. Tapou o banana, banana. Um foi pro banana. Cadê o último? Tá aqui. Ah, vim. Pokémon, Pokémon. Vou pagar o Fallen. Baguei Fallen. Baguei Fallen. Outro veio a boca do Bombe. Vamos entrar, mano. Vamos entrar. Olha, olha, pode deixar. Vou pangar uma aqui, ó. Paguei uma B. Paguei outra. Paguei outra. Troca, troca, troca. Boa, pegou. Tirei dado. Planta, planta, planta. PT, tirei a cara. Agacha, truque também. Agacha, agacha, agacha. Vai subir os dois água. Os dois do lado aí. Eles vão saber. Boa, caralho. Nice. Meio miadaço. Campa miada. Campa. Campa miada, miadaço. Vou olhar o... O Coz. O Coz é meu. Eles vão vir CT, eu acho. Boa, boa. Coz. Tô na areia. Olha o dia de vocês. Banana, banana, banana. Acosta. Pegaram pra te ajudar. Correu o Caverna. Correu o Caverna. Ele pode pegar a volta dele. Boa. Nada meio. Respeitaram, respeitaram. Avanço a campa, hein. Avanço a campa. Avanço a campa, mano. Mais dois, 84. Nossa, ele acertou nós dois, velho. Morri pro... Xuxa. Tá. Um matão, bicho. Tem uma salida. Que susto. Mais um AWB, menos 39. Ah, deu a cara, mano. Três AWB. Três AWB. Três AWB. Véi. Puta, que pariu, mano. Nossa, tava gravando o meu campo aí, já. Vou dar puta, tapete. Tinha um AWB aí, o acelerador. Beleza. Aqui a acelerador. Ah, tem que ter publicado demais. Nossa, me deu. Tô meio pausa. Janela miada. Nossa, tô morrendo, tô morrendo. Bom, bom. Tá bom. Ah, de AWB é fácil, né? Capa comeu, capa comeu. Capa comeu. Matando a faca. Boluquim. Tira a arma só, tá bom. É dois B, dois B, velho. É dois B. Não dá, vai rodar, velho. Vem caverna 1. Ah, vou socar o banana. Vou socar o banana. Tirei. Caralho, tem muito AWP lá, mano. Comenta o pete. Comenta o pete, comenta o pete. Comenta o pete. Ah, mano. Quando eu tiro a porra da mira, ele vem, mano. Tomar no cu, velho. Que deselegante. Ah, morto. É, acho que melhor ele ficar lá bem, velho. É, mano. A gente fez isso no começo, deu certo. Menos 32, ó. Menos 32 no puxuxa, velho. Tá gravando. Oh, gente. Tá no carro, tá no carro, tá no carro, mano. Tá no carro, tá no carro, mano. Não tá não. Boa. Matamos, matamos. Plantamos. Quim quase. Plantei aqui. Deixa vir, deixa vir, deixa vir, surro louco. Me baita, me baita, me baita. Só baita. CT, eu tô escondido. Ah, mano. Como assim, velho? Triguei, triguei. Último tá CT. Tomou a Gs, tomou a Gs. 40 segundos, mano. Boa, boa. W morto no tapete. Calma aí, vou esbocar o Nip. Pera aí, pera aí. Vamos rodar pra B, vamos rodar pra B. Nós temos a vantagem, velho. Quer rodar B? Vamos rodar B. Ele nipou, mano. Ele nipou, ó. Mas ela nipou. 30 segundos, 30 segundos. Vai, rápido. Calma aí, Suroco. Vou esbocar o... Foca CT. CT? Alguém peca o T4. Esbocar o CT, eu vou esbocar o caixão. Pega o CT, pega o CT. Vai, acelera, acelera, velho. Acelera, acelera. 15 segundos, guys. Plantou, plantou, plantou. E BRzou. Batei. Esconder agora, mano. Eu morri, pega a AWP aqui, Lugin. Peguei um B. Vamos pra A, vamos pra A, vamos pra A. Tem banco pro xuxa, se tiver faz. Eu tenho, eu tenho. Vou bugar. Buguei. Como é que eu vou esmocar a areia lá, mano? Deixa eu passar aqui. Desce o campo aí, desce o campo aí, Sir Lugin. Cadê a porra da bomba? Vai, 20 segundos. Vem, 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 Sir Lugin. Vai, 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 vai. Vai plantar, vai plantar, vai plantar. Vai, vai, planta, planta. Nip, nip. Dois nip. Vou esmocar a areia 2, vou esmocar a areia 2. Mano, vou subir tapete. Vai no arco. Só pra você ficar aí, Sir Lugin, você não morre, velho. Boa, boa, boa. Ó, vou fazer caixão de novo. Faz CT lá. Vou esmocar a tripla. Vou molar a tripla. Molhe a tripla. Vou bugar CT, baguei CT. Bombe, bombe, bombe. Bombe, tripla. Tripla, tripla. Guarda a tripla, velho. Troca aí, é um AWP. É um AWP. Triga segundos. Tripla AWP. Boga aquela, boga aquela. BK. Ah, mano. Os caras rusharam o meio. Oh, vocês estão... Vocês estão desligados, né, mano? Não é possível, velho. Vem aqui. Não existe. Queira da back? Tá, onde voltou. Tem falso, velho. Tem falso. Boa, mais outro. Salva. Leap banana, velho. Tá, sai do rato. Sai do rato. Sai do rato. Tá. Pode ser, irmão. Atei. Faz a banca. Faz a banca. Faz a banca. Banca o CT, vai. VCT. Tá, dá cover. Blancho seu. VCT. Fecha, fecha. Viu? Vou do CT também. Um X1, um X1, um X1. Boa, caralho. Tem ninguém hoje na minha final. O cara tá no tapete já. Deu a cara meio. Pulou o xux. Eu vou B, vai você a D, velho. Vamos B, vamos B. Vamos B, vamos B. Tira a cara, bora, bora. Eta, peixe. Baguei no bomb. Esse é T. Baguei esse é T. E vou molar triplo. Molei tripla, velho. Tem um na. Tem um na ainda. Tem um na. Tem um na. Tem um na. Vou plantar. Um na. Vou plantar. Tá. Tô na base CT já. Tá no bomb aqui, ó. Boa, caralho. 9x6. Nice. Pra trocar com ele. É doidinho. Passaram aqui no Nip. Um recuo no Nip já. Pareia, velho. Todos nipando, todos nipando. Nipando pra B? É, nipando, nipando. Tão bem, time. Então vem, recua. Não sei correr atrás do cara não, velho. Vem pra B. Tava na, a gente tava. Puta que pariu, mano. Cadê o do bombe aí, ó? Boa, boa. 3x2. 2x2. Tá com você. Tá clear aí, tá clear. Tem um bomb, tá? Tem um fundo do bombe. Ah, cheguei com a bala. Cima do... Da fonte, cima da fonte, cima da fonte. Certo. 2 CT, 2 CT. 1 na direita e 1 na esquerda. Tá meio sem respeito, mano. Caiu o rato, tá? Ó, menos 18. Pera o banana. Tudo B, tudo B, tudo D, velho. Caiu no B, velho. Tem um no rato, tá? O pH. Caverna, pega o caverna, ó. Tá no mid ainda. Ó, o pH vai pegar o... Faca, faca, faca. Eu te baito aqui, mano. Eu te baito aqui, mano. Ô, pera, eu tô gritando lá. Tô gritando lá. Tava gritando. Ô, Luguin. Ai. Mano, esse MSX, ele é chato, velho. Ele é chato. Só não xingo ele, porque eu já comprei skin B. É, pra alterar. Não, não vai ser aqui, mano. Tem mais aqui. Ah, tem A, já. Eles postaram A. Tem time. Perderam, perderam. Ah, não, mano. Os caras calcularam certinho. Quer guardar, quer guardar pra jogar no próximo. É, melhor, mano. Melhor. Não curto, velho, esse estilo de jogo. Ah, foda-se. Passaram, passaram, passaram. Capão de vida. Entrou Xuxa, entrou Xuxa. Ah, tá puto uns 46, meus 46. Comeu o Xuxa, já? Sua. Comeu, comeu. Dois pro Bob, já. Tem mid, mid de costa, mid de costa. Pega, mid de costa, Lugin. Boa, Lugin. Lugin, acho que era erro. Calma, calma. Toma, filha da puta. Tem mais um janela. Tá miado, esse aí, tá miado. MF? Tá no campo, campo. Ele caiu, ele caiu. Escuta, ele caiu. Nice, porra. Cacete, por que que você deu a cara, velho? Eu falei pra você ficar naquela posição lá, man. Porra, eu falei pra você ficar todos os rounds naquela posição, man. Caralho, velho. Passou CT, CT, PH, CT, CG. Ah, ô, você é louco, mano. Me ouve, cara. Que bosta, velho. Faz o que eu pedi pra você fazer, mano. Fica escondido, cara. Os malucos são level 20, Diogo. Não é pra você jogar de qualquer jeito, ruxando, velho. Vai entregar o jogo, mano. Puta, velho. Foda-se, mano. Quem bem? Ah, mano. Que mentira, velho. Ó, rodada, porra, rodada. Pegou, né? Beleza. Tchau, Verde. O mapa, velho, entrou, velho. Mais esquerda. Ah, velho, mais. Nossa, você deixou o cara entrar no tapete, velho. Não é fake, tá? Tô indo aí. Tô guarda. Não, mas é que eu não fiquei cravado no tapete, eu fiquei escondido, velho. Pode ir, pode ir, Verde. Pode ir. Mas se eu tinha ficado cravado, eu tomei só uma. Aí eu fiquei escondido. Vai amolar o meio do bom. Bangou. Tem chucha, tem chucha. Crava chucha. Chucha, velho. Chucha. Puta que pariu, skip, mano. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Ah, tirando já. Dentro do bomb já. Areia, areia, areia. Ah, tá na areia. É. Tem B? Volta, 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 volta. Ué? Toca na cama, toca na cama. Voltei, voltei, voltei. Pode ir, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. Ó, skip da vida também, mano. Puta que pariu, velho. Consegue? 3D, velho. Não, não. 3D, 3D. Vamos abrir. Vamos abrir. Não, não é você. Ah, tomei na bala. Porra de partida, mano. Na moral, velho. Ah, velho. 2MF. 2MF, 2MF, rápido. Coloca o que? Coloca o que? Vou ler pra vocês. Vou comer, vou comer. Tem um pra esquerda. Tem um Xuxa aqui, velho. Tira a cara, tira a cara. Eles vão comer pra eu bombear. Tá pra BZH comigo aqui. Ah, mano. 2 aqui, velho. Tem no Xuxa. Tem no Xuxa. Ô, o cara, o cara comeu, o cara comeu. C4, guys. Tapete. Tapete. Nossa, velho. A gente vai de 6 aí. Do lado da vanzinha. Que isso, mano? Mano, eu nem fiz barulho, velho. Ela não gosta agora. Nossa, nem o V. Eu não. Baguei uma make, boa. Olha aí, skip, velho. Ah, mano. Eles... GG, mano. Tchau,That. Tchau, effectivement. Tchau. 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 Tchau, tchau.